e aí pessoal mais um vídeo de hoje aqui um vídeo diferente hoje estamos aqui hoje o criatório policarpo meu amigo carlos grande amigo que meu de muito tempo aí nem fazer mais uma visita no criatório e nem aqui direto hoje eu vou estar filmando para mostrar pra vocês aí ó vou mostrar aí baia por baia aí ó só espetáculo que o cara tem só em gigante de qualidade polaco gigante também e pessoal está começando essa bairro está mostrando a servir o espetáculo de galo aí ó muito top tá com as galinhas muito top também essa branca espetáculo o rabinho fininho dessa galinha barbela top demais cabeça muito grande show de bola tem uma polaca e também aí ó e aí mas é esse frango é um espetáculo pedi desculpa se eu vi por causa do reflexo aí do sol e mas é o vídeo vai ficar muito bacana tá mostrando todo detalhe do galinho galão muito top aí um gigante e galera o espetáculo o trabalho do cara que é um sensacional e vamos aqui para o trabalho que agora aqui é como é que ficou bacana ou muito top e o criatório do cara agora vamos para a segunda baia aqui já tem uma galinha esperando aqui ó muito top vamos tá entrando aqui tá mostrando vocês aí ó muito show de bola aí ó bem forradinho então aí ó bebedor automático aí no fundo lá pra vocês vamos lá ó bebedor automático aí e vai dar muita coisa boa aqui nessa baia também ó e aí ó ó o a galera tá lembrando vocês aí que eu não vende ovo também não vende ovo galado assim não envia ovos vende pode se retirar aqui no local né se retirar no criatório aí ele vende mas não envia pelo correio aí quem quiser e pintinho ele vende aí bastante vendo bastante pintinho as mais adultas mesmo e vamos aí mostrando todos os detalhes para vocês e galera ó top demais o criatório do cara ficou é isso aí vamos entrar agora aqui nessa barra aqui o espetáculo mostrar pra vocês agora que o polaco gigante para quem não conhece galera aí ó dos matrizes dos frangas né matriz não dos frangas de luxo aí também normal e mas olha que espetáculo é coloração dessa galinha gigante a estrutura da canela dela tá passando por lá com ele para tá tirando mais e aí o colaco bem carcaçudo e para você ver olha que galinha maravilhosa o detalhe ali a coloração aí tá aí as duas polaco também top e olha aí o polaco aí ó é muito grosso esse frango a cabeça muito boa biquinho curtinho né um bico grosso curto aí espetáculo de frango aí a grossura da canela e aí tem as galinhas e tem que a estrutura muito top para aguentar um frangão desse olha a barbela dessas galinhas aí olha que espetáculo é muito bacana mesmo aqui criatório do caso aí parabenizar ele aí e show de bola tem muitas palavras não tá aí não tá aí no trabalho aqui também né a polaca vem pra cá também e aí agora vamos eu tô tentando aqui nem outro enquanto tá mostrando fez aqui o outro o polaco que eu pego aqui né frangão novo frango ainda galera só atrapalhando um pouquinho aí o show de bola agora olha esse polaco que espetáculo novinho ainda tá sem rabo aí porque tá na muda de pena né mas olha a barbela desse frango aqui ó é um frangão polaco coloração muito top ele tem a coloração meio prata e preciada assim top demais olha a canela de frango o show de bola demais bem mais assim também tem ali outro franguinho menorzinho mais novinho e um dia frango já vai ter filho dele também galera show de bola demais o cara tem só coisa boa aqui várias áreas aí da região e todinha tem de goiás tem a do paraná de são paulo aqui de minas mesmo vários vários criatórios top aí tá aí mais um frangão em espetáculo frangão nesse isso aí já é mais um reprodutor mesmo esse já é um reprodutor tá aqui uma galinha caipira com ele mesmo para dar uma para dar uma esquentada nele né muito top olha o detalhe de frango bem top carrega um sangue muito bruto mesmo muito forte do caso também olha que espetáculo de frango de galo né coloração perfeita é doido isso aí galera para quem tá gostando eu quero ser viu o último vídeo aí deixe seu comentário que você tá achando aí o que vocês acharam que eu quero ver nessas aves aí quem nunca tinha visto aí também comenta aí curte aí pra ninguém e quem quiser compartilhar o vídeo aí eu agradeço ai é cheio de bola entrando aqui em cima da maia um outro top demais estamos aqui com uma fanga branca também luxo uma matriz perfeita aí também a barbela dessa matriz essa franguinha ali chegando agora também e tá aí mais um espetáculo de frango aí o cara só tem os gigantes top, mas top mesmo frangão bruto aí bem grande canela muito grossa também e tá aí todos os detalhes que vocês viram baia por baia esqueci de fechar o portão aí tem muita coisa boa que tem aqui no criatório dele aqui ó só coisa de luxo só frangão fino top demais aí quem tiver interesse aí galera tem um pintinho aí com algumas franguinhas aí pode tá chamando eu aí pelo whatsapp aí ó deixar uns contatos embaixo aí o cara vende muito pintinho agora vem na top aqui quando sobe os adultos aí também eles vêm né difícil de sobrar mas é isso aí agora vamos pra baia mais top aqui né o reprodutor filé daquele criatório olha que espetáculo rapaziada olha que espetáculo de reprodutor eu peguei ele aí mesmo e custei segurar muito pesado monta natural todos os frangos aqui todos os galos aqui reprodutor monta natural sem inseminação tudo natural mesmo um sangão grande demais mas com boa estrutura mas monta natural muito bruto é um galo dispensa comentários espetáculo mesmo bem bruto mesmo tentei pegar ele aí mas o bicho é meio arisco meio bruto essa franga pintada espetáculo a outra matriz top demais show de bola demais esse frango coloração muito perfeita aí também é o detalhe dele aí show de bola demais vai sair muita coisa boa dele também tinha vários pintinhos filho dele aí já foi tudo vendido também vai ter mais coisa boa aí pra vocês ver como é que ficou bacana lona fora fora aí né que agora tempo de frio abaixa as lonas tudo aí também pra não ter perigo aí de doença nem nada esse é top filma aí mais um pouquinho pra vocês ver top demais é isso aí galera igual eu falei que o tipo está ajudando a vir deixa o comentário de vocês quem puder compartilhar o vídeo e compartilha entendeu aí ajuda bastante e aí tá aí o frangão top aí ó reprodutor top demais dá pra assadinha nas polacas aí de novo ó o reprodutor tá lá duas polacas top tem outra no outra baia lá logo logo vai por elas aí também show de bola demais só coisa boa agora vamos dar um pulinho ali pra nós mostrar um pouquinho da recria né do lado de lá mostrar a recria ali também mostrar a recria o povo ali também ficou muito bacana a parte de cá com o tito plantado aí tem os repartimentos certinho das baia e aí tá a recria pouca coisa porque o homem vende demais vende muito e cabra não sobrando nada olha que espetáculo dessas franguinhas chegando aí olha essa polaca aí que gracinha também esse frangão mais pintado tudo novinho mas só coisa boa só coisa boa